O que vocês acham que poderá ser modificado neste próximo jogo? Quer em termos de piques, de bans, até mesmo do playstyle de ambas as equipas? Rx, podes começar? Sim, agora isto era o jogo perfeito para o Boa Vista trazer então aquelas X e piques Só que como já fizeram, eu só posso prever que eles tragam ainda mais, provavelmente Trazer de volta ao Brand, não foi banido Acho que o Grande Víceps foi banido, ok Logo na primeira rotação, então se os Docs a deixarem passar o Brand Tentarem trazer o Brand ao Grande Víceps Acho que ele é conhecido por esse Champion e resultou na primeira jornada Por isso, quem sabe não resulta agora De resto, tentarem garantir as powerpiques deles mais cedo Se eles queriam um galo, se eles queriam, provavelmente, o Malkai também Que eles picaram na primeira rotação, esconder um bocadinho mais o jogo Porque é o jogo do Boa Vista, eles têm X e players Tanto o Akali, pode pegar num Z, pode pegar numa Ari Tanto o Grande Víceps E portanto, não mostrem já tão rapidamente aos Docs o que é que vão fazer Eles escondam mais um bocado e, quem sabe, dentro do jogo Seja uma surpresa agradável Ver o Boa Vista discutir mais taco-a-taco Porque eles têm capacidade para isso Eu acho que um dos grandes problemas das X e Peaks É mesmo esta equipa do Boa Vista ser completamente Out-class individualmente E como tal, dificilmente vai resultar Agora, o que eu acho que o Boa Vista devia fazer Era usar este segundo jogo como método de aprendizagem também Porque nós vimos na primeira jornada Que a equipa do Boa Vista é muito descoordenada Não tem muito conhecimento de macro game Portanto, o que eles deviam aproveitar aqui É também tentar alongar o jogo o mais possível Para ver como é que se joga então aquela fase Os 30, 40 minutos O que eles podem fazer É picar uma comp que seja mais segura Que lhes dê mais estabilidade E mesmo caso percam o early game Consigam então transicionar para mid game Mesmo que seja uma desvantagem Mas conseguiam aguentar Com wave clear e etc Porque um dos grandes pontos lucrais dos Docs É que eles tendem a ser muito confiantes E muito arrogantes no início das partidas Portanto, se do Boa Vista Conseguir alongar um pouco o jogo E conseguir chegar àquela teamfight Que pode virar completamente o jogo Eles podem ter uma chance de ganhar Agora, se eles continuarem a apostar nas X e Peaks E estratégias de early game Como eles são muito piores individualmente Que os Docs Eu acho que não vai resultar Vamos ver então o que é que vai acontecer Nesta segunda oportunidade Digamos para o Boa Vista Mostrar então aquilo que vale Neste segundo split A Monash El Palau 2017 Que os Docs Nós já conhecemos muito melhor esta equipa Só que com a aquisição do JC Portanto, vamos então Para o segundo jogo desta best of two Arsharomi Bobnooker É convosco E agora que eu te vou surpreender Porque não é o JC que vai jogar desta vez Não, não é Não é Vai ser então o Gods Cloud O regresso do rei Vamos chamar assim Reformed Supostamente está com o nick de Reformed O que é que está a jogar? Há tantos reformados a jogar Pois é E há tantos que voltaram agora É por isso É mais do que te viam Olha, é isto Não, mas este é isto É isto E se a semana passada Estava o Gods Clouds a jogar Agora está a jogar No segundo jogo Com o nick de Reformed Pronto, é isto Se esperaremos um tipo de jogador Temos aqui um caso Que está a nossa falta Esperaremos um playstyle Muito semelhante a este jogo Se bem que Ou parece Se o JC está muito à vontade Neste jogado Parece Mostra que Se calhar Poderá haver aqui Alguns tanques A adicionar-se ao O seu roster De champions O pool champions Por isso Poderá exigir aqui Uma situação onde O JC vai ficar se calhar Mais que os champions Tanques E o Gods Cloud Mais que os Split Pushers Mas agora Poderá ser Vamos começar O Champions Select Estou a ganhar o jeito Entende? Já saíram uns gifs e tudo Não sei se já viste Os timings Mas o gif estava a esperar Desculpa É que esse Timing Teve mesmo um ruff Um bocadinho impressionado Não, foi um ruff Foi um ruff E vamos começar então Boa Vista Contra Doxa Gaming Segundo jogo Desta série Estão aqui a valer 3 pontos para os Doxa Continuarem em primeiro lugar Ou se o Boa Vista Vai conseguir aqui Surpreender Zaya vai ser o First Ben Do Boa Vista Enquanto que os Doxa Podem apontar para Lu Podem apontar para Janna Para trazer aquele Hard Engage E talvez o meu Rakan Fique disponível Já foi Fizeram-me boira É É um jogo onde Espero sinceramente Que o Brande Fique open Mas acho que ele vai ficar A super super clima Acho que muitos jogos A notar porque existe Uma grande diferença entre Brande E Ziggs Principalmente A Zyra não estava A Zyra É verdade Se calhar o segredo Era a Zyra Se calhar o segredo Era a Zyra Se calhar eram as plantinhas Que faltavam ali Agora Eu acho que E como estamos a referir Este é o jogo A Kali Pegaram-me o seu Zed A sua Ari Tentar Passar umas coisas Quero tanto Ver um Zed Quero tanto E eles O last pick Está por parte dos Doxa Portanto Vão ter aqui a possibilidade De garantir pelo menos Uma solo lane Assim E há aqui uma grande vantagem A meu ver neste momento Para o Red Sight Existem muitos events fortes Portanto Teres duas picks Tens quase É a melhor de uma primeira rotação Do que só apenas Teres uma no Blue Sight Mas para além disso Se conseguires garantir Que uma das tuas picos É uma flex entre solo lanes Ou Não é preciso ter solo lanes É para a jungle Tens quase duas last picks Tens dois counters Se quiseres contra a meta Para o outro lado Portanto Em termos de Do que podes fazer No Red Sight Eu acho que neste momento Tem uma grande vantagem Em relação ao Blue Sight É verdade Obviamente pode depender da estratégia Não existe aquelas chamas Se tu queres mesmo garantir Na primeira rotação E não queres superar por isso Mas Em casual Não é em casual game Mas num game standard Sem esse tipo de estratégias Mesmo muito bem definidas E olha nós queremos estes 5 champions Acho que o Red Sight tem vantagem Neste momento Portanto Acho que tem sempre a vantagem De dois picos Se fizeres um flex Até o pós-bunt Te dá essa vantagem Até o último pick Mas eu acho que em todas As champions selects Cada equipa tem que ter para menos Uma winning line No mínimo No mínimo Uma winning line Sim sim Cada equipa E no último jogo eu não vi isso Pela parte do Boa Vista Mas O Acro vai desafiar O Gods Cloud com o NAR Enquanto que existe Camille Existe Chase Tem que dizer aqui porque A pick do outro lado Agora vai ser Camille Pronto E o que é que vai acontecer? O Acro tem jogado bem de NAR Mas não tem sido O maior pressure early game Verdade E se ele não der pressure Na Camille early game Quando jogar a altura Em que realmente ele vai ser forte A Camille vai dar conta E vai obrigá-lo a ficar Naquele espaço com ele E vai morrer Mas vamos ver Vamos ver Pode ser que existe aqui Outro tipo de estratégia preparada Mas Jarvan vai jungle Lula open Cogmaw é picado E o Boa Vista Só pode responder agora com um Se porventura Quiser dar lock-in Então na bot line Vamos ver como é que O Boa Vista vai resolver Esta situação E eu estou-te a ver aqui A manjericar alguma coisa O que é que tens em mente? Tens uma last pick Pelo parte dos docs E agora Antes de passares à segunda fase de bans Tens duas opções Eu garanto-te a Camille Para não saber Uh caiba Um bocadinho de falar deste patch Vai ser engraçado De ver Existe aqui Tens só uma pick E neste momento que dizes Sabe quem é que dá counter ao Lee Sin? Muitos champions Overkill Ok Aqui Vai ser um bocadinho difícil Para os docs escolherem Porque Se eles quiserem picar já aqui Um hypersupport Vamos assim dizer Não é? Lu Se vira logo Ok Portanto Podemos ter aqui uma espécie de comboinho Nesta equipa Mas vamos ver Ainda Lee Sinon é bem um Um desses champions Que entrou nesse tipo de composição Mas voltando a este last pick Antes que ela aconteça Ou garante-se um daqueles suportes Tal Ou garante-se a Camille Porque sabes quem Se não pegassem nenhum dos suportes Na próxima fase Provavelmente Ao boa vista Não dão a possibilidade de ajudar aqui A Jenna Mas a Sivir Mas podem trazer algo de all in Com a Sivir E tentar Por exemplo Por exemplo E a Dá-se cautelar ao polimorfo Dá-se cautelar ao polimorfo Dá-se cautelar ao polimorfo Boa E tu ganhas um pilar Para o NAR usar o ultimate Eu estava a pensar Talvez uma espécie de um trângulo Ou alguma coisa Que conseguisse criar um terreno Para o NAR conseguir Por exemplo Imagina que agora o Akkad Traziu uma Thalia Ou uma anilha Por exemplo Eu estava esperando uma Thalia Para partes aparentes É verdade Mas Não estou a falar do Orn Estou a falar por causa do NAR Por causa do NAR Estou a imaginar uma Thalia Olha Está bom espera O que é que mais é bom? O que é que mais é bom? A Camila também foi banida Por isso A Fiora deve ser a seguir Porque vamos dizer assim É o God's Cloud É o God's Cloud Fiora Depois vou Mais movement speed Que é importante neste match É porque realmente o NAR ganha pelo movement speed Para dar kite Por isso Eu sei que o God's tem aquela vontade Mas também tem acesso ao Jace O Jace também é uma escolha mais segura Uh, Ariana Ok Vamos ver O que é que o God's Cloud tem preparado para nós A Camila era a escolha predileta aqui E eles preferiram garantir com o God's Cloud O que já jogaram na primeira jornada E sofreram na lane Mas quem diria com o God's Cloud Não interessa muito Sim Chegas aos itens E é um É o descalabro para aqui o adversário E não existe propriamente ninguém que consiga tancar Cinder para o mid Uma escolha segura P blind Eu gostava de dizer um Z Eu também gostava de ver uma Cassiopeia Porque é algo mais seguro E eu sei que o Akali não está Pois mas ele não está Não está Não está aí por aí Eu acho que ele não está confiante Eu não percebo Eu não percebo Eu não percebo Porque eu estou aqui a olhar E as notações que eu tirei do Akali E quando falei com ele É agora É agora? É agora? Calma calma Isto é over ou é picado? É locked É locked É locked in Zed Locked É isto É isto Existem alguns problemas Ok, eu começo a numerá-los Vamos aqui ver como é que isto funciona O Lu? O Lu é um problema Ok 1 para 1 contra a Syndra A Syndra sabe para onde é que vem Ele sabe para onde é que vem Porque a Syndra é fácil de acertar Agora vai ver aqui um mini-jogo Que é Zed, Syndra Afeitar e tal Quem der o ultimate primeiro perde Desculpa, como é que estavam? Estão a afeitar toda a vida Qual foi o efeito? Foi Ok Estão a afeitar Quem der o ultimate primeiro provavelmente vai perder Provavelmente Porque tu queres gastar o ultimate do Zed Para negar o Unleashed Power Unleashed Skill Para a parte da Syndra Outplay Outplay Se o Zed der primeiro Vai haver provavelmente que o ultimate logo a seguir na testa E vai doer um bocadinho Porque ainda por cima ele vai dar o ultimate e vai dar logo o E Porque já ficam orbes colocadas mesmo ao seu lado E é fácil dar o stun Por isso Skill match up, vamos ver Skill match up Aqui salientado então pelo Bomb Nuker Neste Champion Select Já terminou Boa Vista Já tem os seus champions disponíveis Enquanto que os Doxa Gaming Já completaram a sua composição E pelo menos desta vez Temos então incinerados no Jarvan Tem aquela early pressure Acaba por ser ele mais ou menos a frontline ali para os Doxa Quanto o outro lado O Boa Vista vai tentar espalhar um pouco a frontline entre o Nário e o Lee Sin e até o próprio Zed Que em princípio será obrigado a fazer alguma coisa de Magic Resist Mas... Não, não Não Letality Full letality Não, acho que o Max Trinker vai sair Mas o problema aqui é que Além O God's Cloud em princípio vai ter vantagem neste match up Porque é o God's Cloud O Akron tem tigre grandes potações mesmo neste Gnar E o Gnar é bom contra a tank Se o Jace não é um tank Portanto vai sofrer bastante E no bot É algo a descobrir Se vir Zyra É... É uma lane que... Tem bastante... Dano Ok? Vamos dizer isso Mas do outro lado Cogma e Lulu nunca perdem propriamente a lane É verdade Subviverem um bocadinho Eventualmente vão ser bastantes para a equipa É por isso Acho que a bola está do lado da equipa do Boa Vista Sinceramente Vamos ver como é que eles jogam então com isso Por isso vamos fazer uma curta pausa Antes de saltarmos para o Samander's Rift E voltamos já a seguir E voltamos já Se inscreva no canal 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 E aí E aí Correu E aí Temos agora Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Começou Se inscreva no canal E aí 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 E a verdade é essa, e sai então ali uma kill para favor da equipe do Bovista, caiba, tem kick, mas acho que ainda não usou uma vez com sucesso neste jogo, ou usou no bot uma vez. Aguardou o kick por alguma razão, mas não foi nesta, que vamos perceber o porquê de não ter sido usado na top lane, que a meu ver nesta altura já deveria estar disponível outra vez. Já, já estava. Ele talvez esteja a esperança nível 11, mas agora repara, DOCS a rodar para o top tem vantagem de membros, tem vantagem de... Ok, não tem a mínima, isso é um bocadinho cabudicado. Mas é desta vez que, ou melhor, dizendo, neste jogo são os DOCS a terminarem a landing phase mais cedo e procurarem objetivos porque as kills estavam a cair em favor dos Bovistas. Sim, estavam a sair os assadrejados, olha para isto. E o Scoot já está onde queres estar. Exato, é um champion que é mesmo muito complicado de lidar, porque é dan hybrid, é por porcentagem ao mesmo tempo, é muito complicado. O Akro tem feito aqui um bom jogo, apesar de estar atrás em farm. Pode-se lá demonstrar que morreu, mas tem mais experiência e geralmente nota-se neste tipo de movidações e vê-se que ele está a pressionar sempre, apesar de ter morrido. O Incinderat está só a fazer armor porque realmente é só com isso, não tem que se preocupar. E esta torre aqui no top não vai aguentar muito mais tempo. Scoot vai ladrando passo a passo, vai conseguindo destruir aquela torre e Scoot 2, 1, 3 com aquela Ginza Rage Blade. Já tem ainda mais duas daggers, pode partir agora ou para uma Blade ou para Hurricane, pode partir literalmente para onde quiser. E ele agora vai à base, em princípio a gastar o Gold, que conseguiu a juntar durante um bocadinho de tempo, 31.000 para 36.000, ele está com 2.000 de Gold, em princípio vai gastá-lo todo instantaneamente. Aparece mais de Hurricane, mais targets, porque ele já tem dano, ele já tem dano. Ele já tem muito dano, enquanto que o Baka está a fazer aquela Leandris, o Incinderat já está feito muito armor. É só isso que ele tem que se preocupar, é o que estávamos a cumprir. Do outro lado, Grande Bíceps, poderá ir para uma Static Shift, para além daquela Essence River, para tentar ter um bocadinho mais de Wave Clear e ajudar. Porque realmente Zed não é um champion para dar Wave Clear. A Sivir é o único champion desta equipa que vai conseguir produzir, o que significa que só a lane onde Sivir está é que realmente tem Wave Clear. E isso pode ser algo que esta equipa dos DOXA possa explorar, porque tendo em conta que todos os Leandris estão à frente, vai ser um bocadinho fácil de tirar vantagem. O Herald é usado já no Bot Bomb. É. Está a acabar o tempo. Está a acabar, é assim. Eu prefiro estes Heralds do que propriamente aqueles à frente do inimigo e bastão de cancelagem, não é? Ali é uma pressão que eventualmente vai aparecer no bot, a não ser que apareça um champion antes, como pode ser aqui o caso, do reforme, não, mas ele, não, não se vai para o que para o que. Ok, vai agora lá eliminar o Herald, que acaba por não conseguir garantir nenhum dano da torre, se quer. Há que chamar a atenção que o Kog está com 2.3 de attack speed, assim que ele o Lulú mete o shield. Gunning mete-se à frente e imediatamente vai ser abatido, olha o Scoot na front line! Isto não é a way da carry, isto é o Scoot sem medo. Isso é impiedade para todos os efeitos, Bob. Ai, Raid. Realmente não há muito o que fazer, não é? É S-Masairas, mas no Scoot si tens dano, mas existe tanto shield do outro lado, não consegues iluminar a tempo o teu inimigo e depois o Scoot começa a cuspir. Enquanto que o Kaiba mostrou intenções de tentar fazer algo, o Scoot disse lá, ok, é para ser, é para ser, então venham cá. É uma double kill, o MegaNar é ousado, mas imediatamente ele vai ser afastado e o Acro acaba por usar o cataclismo do Insandrates. É verdade, o Acro acaba por ser realmente... Não foi o melhor cataclismo. Não foi, mas acaba por ser um jogo muito melhor do Acro. Oh, o Akali! E ainda não é uma brincadeira! É que o Scoot vai conseguir bloquear aquele dano e o Scoot suicida-se em cima das plantas. O Acro está na caça, tenta abrandar aquela cindra, o Gunning dá o flash, mas não existe plantas! Não existe plantas, só o autotag é o suficiente! Mas o Ignatius está a arder, o Akali está de volta, brinca com o Shurikens. 10 ou 11, este tem muita arma! Este é muita arma, é melhor estar quieto! Este já não! É mais uma vez o Akali sacar ali uma kill e fazer umas plays e realmente mostra-se o que é! 3-0-2! 3-0-2, ele é aquele jogador que consegue fazer as suas jogadas e consegue surpreender e consegue ir buscar kills onde talvez não esteja à espera. E naquela situação vimos ok, ele matou o Kog'Maw sem ultimate, pus o ultimate para dar todas as minhas habilidades, conseguiu ali andar a casa e sobreviver. Infelizmente a equipa não tem precisão para alcançar a vitória neste momento. O Kog'Maw está demasiado forte, tem demasiada proteção e... Simplesmente é algo que tem de ser reconhecido, ou sabes castigar muito bem esta peek, ou é algo que não pode estar open, porque é muito opressivo. Repare, ele está a fazer um runwind neste momento e isto não vai abrandar o dano dele, isso é algo que me chateia bastante. Ele vai fazer items dunk, vai fazer front and mellot, a seguir se eu preciso e vai continuar a dar shred nos adversários. Ai, esta vai doer, runwind zoman no Kog, porque ele já tem dano suficiente. Faltava umas onhas a seguir que é para... Para distribuir, eu estava a pensar nas onhas por acaso. Porque é para negar o Deathmark, se bem que ele ainda não levou com quase nenhum Deathmark neste jogo. O Kog'Maw está bom lá a bocado, mas ele nem foi... Nem foi eu o Alve. Exatamente, por isso... A Kalia tens um trabalho muito complicado à tua frente. E agora, para começar, é um God's Cloud, os Shurikens não acertam. E é range de ataque, ele tem o slow, mas o flash está disponível. Os Shurikens têm que acertar. Todos. O Scoot está na front line, o Wildgrove também, os Chilson estão a ser aplicados. Eu não acredito, ele sobrevive, não! É possível! É uma double para o Scoot merecer aqui a Triple. Já estás a fazer mutações, já estás a mandar e-mail para a Riot, mas o Scoot não perdoa, quer provavelmente aqui a Triple, de virar os olhos Scoot a aparecer neste jogo. E a demonstrar o porquê que o Kog'Maw tem que ser banido, especialmente contra ele. Exatamente, isto é um frontmaw, porque ele joga na front line, joga com todos os chiles da Lua e ele bem que agradece. O Kaiba deu o seu kick pela segunda vez neste jogo, aos 25 minutos, também é algo que não deverá acontecer, o Kaiba completamente fora de jogo nesta partida e Scoot poderá não ter acabado ainda. O seu exercício matinal. Acabou! É um champion que é... não faz sentido. E repara, Night's Ball, assim por parte do Kaiba, um item que foi um bocadinho nerfado nas pets, perdeu um bocadinho de vida e... está morto o game ending. A base do Boa Vista está a ser invadida e não há grande coisa a fazer. O Acro tenta dar os últimos CCs deste jogo e o Baca garanta o primeiro kill. Olha para a segunda. É uma triple kill para o Menino de Ouro! E o Grande Bíceps na base vai garantir a quadra. Não é penta não senhor, mas é uma quadra para o Baca Cornho que garanta então o resultado de 5-1-3. No jogo que termina 10-20 a favor dos Doxa, conseguindo manter-te-se em primeiro lugar, na segunda split da Mosh Elpelon 2017. set! O que que eles fizerem também não jogo? Já terminei eu o round, acabou o meu trabalho. Vou já começar a analisar... Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Shutdown! GANIG! Turn around! É agora! GANIG está muito cuidado, pois garantir esta spree. Jogo finito! Então pelos Dox, e como tu dizes, isolados, previsoriamente. Previsoriamente, exatamente. Falta ainda a equipa dos Kikos jogar, a única equipa que também venceu na primeira jornada. Verdade, e que pode empatar com eles. Exatamente. Que pegar neste jogo? Acro a responder bem Gostei muito do jogo do Acro Gostei do jogo do Akali E perdeu pressão no mid lane E agora, ok Vamos pegar nos pontos importantes Zé, esteve bem Garantiu umas plays Perdeu pressão no mid Porque também não tinha nenhum jungler a ajudá-lo O Kaiba não teve um bom jogo E no match-up Ele nunca conseguiu orientar aqueles no Baka Korn Porque no Baka Korn Sobre o contador de lá muito bem o match-up Depois foi cansado de maquil ali Maquil acolá Mas mostra que realmente Imaginemos que ele estava a jogar no Galinho neste jogo Que diferença é que tinha feito no jogo? Nada Aqui, pelo menos, houve ali momentos Houve ali pormenores que podiam Num jogo mais equilibrado Ter feito a diferença Achas que Foi o fator Kaiba Não estar tão presente no jogo Que não permitiu o Akali brilhar mais? Neste jogo Eu acho que sim Porque acho que Na sério Ver dois kicks Um que foi contra a parede Foi bem jogado no bot Mas depois veres um aos 25 minutos só Porquê? Porquê a jogada de Lissina então? É a minha questão O cara estava disponível Deixar-me-te mais fáceis de executar Com mais CC Até apesar do Gragas ter sido nerfado Era uma possibilidade E podia dar um bocadinho mais de snowball ao Zed E dar-lhe um bocadinho mais de liberdade na midline Umf Umf que lhe faltava Era sem dúvida E esta equipa do Boa Vista Então demonstra Grandes melhorias Para o segundo jogo Sim Contra os Doxa Gaming Jogar standard Em teoria standard Sim É um Zed Mas é standard Não vai ficar swap around Exatamente Não foi tendo Não há queijinha É só o bolichinho agora E conhecimento do Boa Vista Demonstra Bastantes melhorias Bastantes melhorias aqui Contra então Os Doxa Gaming Que mantém o primeiro lugar Com 6 pontos Enquanto que o Boa Vista Fica apenas com 1 ponto Mas o calendário agora Vai ser um bocadinho mais suave Mas para debater um bocadinho mais Sobre este jogo E explicar o porquê E porquê não E umf E umf Está a Piki Bikina Desk Juntamente com os convidados de hoje Cá estamos nós Já estarão E antes de começarmos Vamos falar então Da escolha do MVP RX Sim, exatamente Acabamos por ter então O Scoot MVP No Cogmaw Novamente Que é uma pique Extremamente opressiva Quando a equipada adversária Não dá o punish necessário E pronto Ele pode dar-se a luz Deer Tank Inclusivamente Que se tivesse uma Soraka Ao lado Podia ir Spirit Beast É uma habilidade Que se tem visto bastante Neste caso foi Randuin's Lá está O Zed era o único Que o podia matar E ele tinha armor Portanto já tinha o dano suficiente E é um Coglu Se não leva o devido Para o Anish na lane E neste caso Se vir Não é o ADC Para o fazer Lá está Fica incontrolável Sim Há que dar mérito ao Scoot E também ao Seca Em parte Porque obviamente Com a Lentes Fora Vale Que tinham mais uma vez Não conseguiam sair à frente Mas depois Não é preciso ser muito bom Mecanicamente Para de Cogmo A late game Quando já tens dois itens Aos 15 minutos Ou algo do género Basicamente Dizimar uma equipa Que não tinha Nenhuma forma de engage Reliable E depois não tinha nenhuma pressão Na backline Portanto Crédito ao Scoot Para a Lening Phase E depois Foi o que todos nós vimos Foi aquilo É isto Como diríamos Vimos também Como o Asharom disse E muito bem Algumas melhorias Principalmente na parte Do draft E depois Entrada no jogo Por parte da equipa Do esbovista Vimos 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 O Acro Gostei também Do jogo do Acro Para o Manuka Referiu Eu concordo Acho que o Acro É um jogador Que tem o mindset certo E tem um gameplay Que eu achei interessante Neste caso Principalmente neste jogo Numa pique mais normal Aliás Eles fizeram Força de pique O que é algo Que eu acho Bastante razoável Porque dá logo Uma winning match Praticamente no top Mas lá está Eu não sei O que é que se passa A quantidade que é De El Palo Que não pica um Calista Calista é uma pique Extremamente opressiva Contra o Cog'Maw na lane Calista trash Calista alistar É das únicas maneiras De lidar com o Cog'Maw na lane E Calista passa reto Em todos os drafts Eu não vejo Nenhuma liga Que isto aconteça Portanto Não sei se é o Biceps Que lá está Como é um ADC Mais ou menos recente E ainda não joga de Calista Pode acontecer Mas acho que Aqui era claramente A melhor opção Acabou por não ser picada Deixou o Cog'Maw Numa lane Que lá está Supostamente não é favorável Mesmo assim Ele sai à frente Como o Kyuga disse Mas não era favorável Mas podia ser muito menos favorável E o Cog'Maw ser obrigado A sair 50 CS atrás O que não aconteceu Do outro lado O Akali picou o Zed E teve o seu gameplay Acho que aguentou-se Na mid lane Teve 3-0 Até a certa altura Mas vai ser sempre um Zed Contra um Luma Luluba A entrada Ele vai para o Limor Se não vai para o Limor Já está a enfrentar Um Cog'Maw Que já tem 100 e tal de armor Já é muito difícil Portanto lá está Uma pique Que tem de ser Jogada de forma exímia O Akali jogou perto disso Mas mesmo assim não chegou Mas gostei de ver o jogo Do Boa Vista Até certo momento Vamos ver nas replays Há alguns momentos interessantes Inclusivamente Principalmente a rotação Para o bote Acho que foi bastante boa Faltou Lá está Controlar melhor O Cog'Maw na lane Sim Aqui está Temos aqui a primeira play Podes falar tu Xx Sim lá está Esta play é um bocado Infeliz para o Incinerados Porque o Incinerados Está a chegar ao top Neste momento Para um gank E exatamente no momento Que ele está a chegar Para um gank Acontece uma play bot E há a WTP bot O que acontece O Incinerados está fora da fight E está na top lane Portanto foi um timing Aqui algo infeliz No entanto A equipa dos Doxa Consegue virar bastante bem O Godscall Já tinha morrido Mas mesmo assim Estava bastante relevante No entanto Chega aqui o Akali bem Porque o Akakorn Também não conseguiu Seguir como deveria E vemos que os Doxa Ficam com dois membros Fora da fight E então O Boa Vista Consegue fazer aqui Uma trade De 3x2 Que acaba por ser Mas mesmo nesta altura Em que o Boa Vista Estava à frente em kills Já se estava a ver Que os Doxa Estavam à frente no jogo Pelo menos Estavam 2 mil de gol De atrás Pensou eu os Doxa E mesmo assim Estava a saber perfeitamente Que os Doxa Estavam tranquilos no jogo O Incinerados Teve um timing infeliz E a play correu mal Por causa disso Porque o Incinerados Estava-se a preparar Para ir top E há um WTP bot Portanto ele ficou ali Desarmado Sem poder fazer nada E o que acontece A equipa do Boa Vista Faz um 3x2 Que mesmo assim Logo quando chega a lei No Cog Lulú Levam a torre E são eles que ficam na vantagem Quando não era para isso acontecer Exatamente Há que dar mérito ao Boa Vista Pela performance De alguns jogadores Nomeadamente o Akali E o top laner do Boa Vista Que jogaram muito bem Especialmente aquela soldada A nível Early game Basicamente Pois o Akali também Teve uma laning Que fez muito estável Agora o que é Completamente incompreensível É mais uma vez O draft do Boa Vista Que é a maior atrocidade Que eu já vi neste mundo Nós temos os Doxa Os Doxa por acaso Em termos de draft Está aqui da mérito ao Crusher Também Tiveram dois drafts Muito bons Mas como é que o Boa Vista Pica Se vir Contra a Kogumau Que é logo Uma daquelas piques que Tu picas Se vir Contra a Kogumau Por uma razão Que é para puxá-lo Permanentemente contra a torre E dar-lhe deny Do máximo excesso possível A partir do momento Em que a Se vir Começa a perder a lane Começa a levar ao trade Já acabou aí A lane in phase Depois a Kogumau Dá não só um outscale Imenso Como também ganha um para um Justamente com aquela build De Guinness E Arden Sensor Depois temos Zed e Lee Sin Que é Não só Fulad É um combo Fulad É muito fácil De minimizar contra Como também Não tem absolutamente Nenhuma forma De ser reliable Contra um Kogumau Não conseguem dar-lhe burst Porque tem uma Lu E uma Syndra A dar-lhe permanentemente Pile E depois na top lane Lá está As únicas win conditions Aqui do Boa Vista Era o seguinte Era dar crush Na lane in phase E consequentemente Começar a jogar um jogo De piques E dominar completamente O adversário Agora Com todo o respeito Ao Boa Vista Eles são muito mais São muito piores Individualmente Do que os Doxa Portanto nunca na vida Vão conseguir fazer isso Nunca vão conseguir ganhar A lane in phase Por muito E converter essa vantagem E continuam a picar Este tipo de champions Que para mim Não faz sentido nenhum E que lá está Mais uma vez Vamos à diferença Entre LPLOL Entre os jogadores De LPLOL E os jogadores mais profissionais Que é Se tu picas Cogmall Lu Numa liga profissional Imediatamente Levas com uma cena De género Calista trash E perdes logo A lane in phase Ou perdes por muito A lane in phase Ou começas a fida A forte e feio Portanto Aqui a LPLOL Podes passar impune Com este tipo de piques Mas O que o Boa Vista Deve fazer É quando pica um Cogmall Lu Picar uma cena de género Tristana Jana Por exemplo Que ao mesmo tempo Também tem a cyberscale E consegue acompanhar Mais ou menos Os Doxa Em termos de scaling Agora Quando eles picam Uma lane Bully Quando já sabem Que vão perder a lane É Mais uma vez Incompreensível E acaba por Projicar a imensa Equipa do Boa Vista Que até teve Uma boa performance Na só a lanes Mas depois A bot lane Destruiu completamente E foi o que foi Exatamente Vamos ver aqui Também no próximo replay Uma dessas jogadas Aqui está A cena do Cogmall É que tu Quando tens um Cogmall Com Guinness destacada E com um Arden sensor atrás Tu nunca podes jogar De frente contra o Cogmall Porque o Cogmall É perito nisto Ele é perito Em que o pessoal Vem até com ele E ele com a quinta De destacada Que já tinha depois De atingir os meninos E a torre Depois da quinta De destacada E com uma lua atrás Ele faz o que? Reparem Aqui o Cogmall Vai estar sempre A dar free hits Não há método Não há método nenhum De enganos Contra o Cogmall Não há nenhuma forma De CC Não há nenhum tipo De flanco Não há nenhuma forma De contrariar o Cogmall E o pessoal Cogre o frente contra ele Quando coges de frente Contra o Cogmall Com Guinness destacada E uma lua atrás É óbvio O que é que vai acontecer Portanto aqui o Scoot Está mais que à vontade Depois o Boa Vista Lá consegue virar Um pouco a fight E equilibrar o número de kills Mas mais à frente O Scoot fez isto de novo E fez uma triple kill Sem sequer morrer Portanto É muita falta De game knowledge Por parte do Boa Vista E dos jogadores portugueses Nesta forma Como dão approach no jogo E eu acho que o pessoal Na Sindel Pelot Tem que começar a perceber Que é Tu antes do jogo Tens de saber Não só quais são As todas uniconditions Como também Como é que queres fazer No futuro Nas teamfights do jogo Portanto Se eles não sabem Jogar contra o Cogmall Com Guinness destacada E com o Lu Banem-no Pura e simplesmente Se sabem Picam uma lane bully Que realmente Dá Aniquila completamente Além do Cogmall E depois a partir daí Fazem o que quiserem Mas Se não sabem jogar Das duas uma Banem-no Picam algo de género E lá está O Boa Vista Pica Gnar Depois Os Docs Picam Jarvan Cogmall E como é óbvio Vão picar a Lulu A seguir Porque é que o Boa Vista Não pica a Lulu Tira imediatamente a Lulu Faz uma rotação De Lulu Sei lá Lulu Maukai Não sei se a Zezwani Estava open Era muito visível A Lulu ainda por cima Pronto Mas Lulu Com um tanque qualquer E tiram a Lulu E ao mesmo tempo Ficam para eles Porque já se sabia Que eles iam querer Cogmall ou Lulu Do outro lado Portanto também não percebi Porque eles não picam Lulu O Gunning joga Lulu Perfeitamente Já o vi a jogar Muitas vezes Não sei se o Grand Bicep Ainda não está Muito à vontade Com os Hypercaries Pode ser essa a razão Mas são demasiadas Inconsistências Ao entrar para o jogo Eu não via praticamente O in-condition Do lado do Boa Vista Via o Zé de ficar 5-0 na lane Talvez O Lee Sin também fazia Mas mesmo assim Ia chegar à meia hora do jogo E aquele time como Não tinha hipótese nenhuma Exatamente Já tinha acontecido A mesma coisa no primeiro jogo Que nos leva a questionar imenso O que é que se passa Dentro do Boa Vista O que é que O que é que eles pensam Antes do jogo Se é que pensam em alguma coisa E o que é que eles têm que fazer Então para ganhar o jogo E além disso Lá está Mais uma vez Neste tipo de jogos Nós não vemos Nenhum tipo de macro game O macro game dos Doxa Foi literalmente O seguinte O Scoot ficou fidado no bot Ganhou uma vantagem E começou a correr Para além do top Com o Lua atrás Com o Jarvan a dar apoio A Syndra Deram basicamente um arame Só que no top lane E pronto E ganharam o jogo E foi basicamente A forma dos Doxa Ganharem Nem houve macro game Nem houve barn Se quer acho eu Ou se eu foi apenas um Sem nenhum tipo de bait Acho que nem houve barn Portanto foi literalmente Correu para o top E a equipa do Boa Vista Não tinha nenhuma maneira De contrariar A não ser que um flanco TP do Lissin E do Gnar Mas era quase impossível Porque a visão Estava toda controlada Por parte dos Doxa Está tudo dito aqui Por parte dos nossos analistas Deste primeiro jogo Que abre esta segunda jornada Da Moschel Pelot 2017 Foi então vitória 2-0 para os Doxa Contra aqui a equipa do Boa Vista Estão neste momento Em primeiro com 6 pontos Mas ainda temos muitos jogos Pela frente Hoje o dia ainda é longo Portanto Antes de passarmos ao próximo Vamos fazer um curto intervalo Até já Tchau 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 Tchau